Quem passou hoje pelo Centro de Poços recebeu um panfleto de divulgação da mensagem do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, cujo tema deste ano é Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização. O trabalho dos voluntários hoje foi coordenado pelo Padre Rodrigo Pape, da Paróquia de São Domingos, apresentador do programa Queremos Deus, da TV Poços. Nós estamos aqui divulgando esse trabalho excelente da nossa igreja, que é levar, através dos meios de comunicação, a palavra de Deus. Por isso, neste ano, como tema Silêncio e Palavra, Caminho de Evangelização, a igreja quer realmente chegar até você através dessa linda mensagem. O silêncio e a palavra como meios de evangelizar o nosso povo.